Não, ele deu, ele deu, correu! Vai, Cauê! Vem cá! Eita, vai! Chuta, Nayara, pra Cauê! Vai, Nayara, pra Cauê, chuta! Vem cá! No chão, no chão! Vou chutar! Chuta logo, mulher! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ô, Nayara, deixa ele chutar também! A perna dele tem uma curtinha mesmo! É curtinha, da parte de baixo! Dá, vem aí pra mão! Vai, Nayara, vai! Chuta, chuta! É com o pé, mãe! Não é com o pé, não é com a mão, não! Mãe, é com o pé! Vai, com o pé, chuta logo! É o quê, menina? Eu vou pegar! Essa panela assim, ela vai passar por cima! Não, ué! Vai morder o chão! Não, eu bora! Tá bom, você tá bando! Tá bom, mãe! Tô toda arranhada! A senhora tá me ouvindo? Não escutei, tô tá arranhando! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!